A justiça rejeitou nesta terça a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, por ter chamado o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha. O juiz substituto da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, Rodrigo Paiva Bente Miller, considerou ainda descabido falar em afastamento do presidente da OAB e tendo em vista a ausência de cometimento de delito no caso apresentado. Para o magistrado, o denunciado não teve intenção de caluniar o ministro da Justiça, imputando-lhe falsamente fato criminoso, mas sim, apesar de reconhecido um exagero do pronunciamento, uma intenção de criticar a atuação de Moro, quando foi provocado a se manifestar acerca de suposta atuação no âmbito da Operação Spoofing. Bente Miller avaliou também que não se tratou de uma fala institucional. Escreveu, contudo, mesmo como uma fala mais contundente, não vislumbra a intenção de o denunciado imputar falsamente crime ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele tinha falado, o Felipe Santa Cruz, que o Sérgio Moro bancava o chefe de quadrilha. A declaração foi dada nesse sentido e, obviamente, a Justiça ter rejeitado o Augusto Nunes não torna essa declaração aceitável, não torna essa declaração moralmente correta. É uma declaração absolutamente exagerada e o próprio Felipe Santa Cruz, até para não ter agravado a sua situação judicial, reconheceu que exagerou, que era o mínimo. Agora, a gente tem que lembrar quem é o Felipe Santa Cruz. Aqui, apesar de toda essa decisão aqui, o Augusto vai avaliar, eu estou só levantando a bola, mas o Felipe Santa Cruz foi candidato a vereador pelo PT lá no meu Rio de Janeiro. Estou apontando isso aqui desde o começo, desde que o nome dele começou a crescer dentro da ordem dos advogados do Brasil, inclusive com o apadrinhamento do Vadir Damus, que é braço direito do Lula e que já foi presidente da OAB lá do meu Rio de Janeiro. Tem vídeo, a gente mostrou aqui em Espírito no Ziz, eu encontrei na internet, do apoio do Vadir Damus e ele sempre foi, o Felipe Santa Cruz, um desses sujeitos que fica atacando a Lava Jato, que fica atacando o Sérgio Moro. Justamente, a gente sabe por que o Sérgio Moro condenou os aliados dele, Augusto. Olha, se chefe de quadrilha, né? Chefe de quadrilheiros que são criminosos, deixou de ser um motivo para alguém se sentir caluniado ou difamado, injuriado. Então, eu vou aproveitar o embalo para muito simplesmente dizer o seguinte, eu acho que o Felipe Santa Cruz é chefe de quadrilha, eu acho que o juiz Rodrigo Paiva Bente Miller é chefe de quadrilha e espero que eles não me processem por isso, porque eu estou cometendo apenas um exagero. São dois chefes de quadrilha, isso deixou de ser ofensa. Segundo o próprio Felipe Santa Cruz, que disse que é um exagero, e o juiz que o absolveu. São dois chefes de quadrilha que acham que chefe de quadrilha não ofende ninguém. É, porque o que ele está dizendo é que se você falar para qualquer um... Se eles me processarem, eu me baseio neles para me defender. Não necessariamente você está imputando a essa pessoa falsamente um fato criminoso, porque você, sei lá, não está especificando exatamente qual foi a atuação como chefe de quadrilha dentro de um crime específico. Você está usando simplesmente uma expressão mais forte na hora de fazer uma crítica à atuação. É claro que é uma decisão, no mínimo, discutível, Antônio Maldonado. Não, Felipe, que os dicionários informem que chefe de quadrilha é checha. É uma expressão que designa quem comanda um grupo criminoso. Grupo criminoso comete crimes. Se isso não é, então eu cumprimento o juiz como um criativo chefe de quadrilha. Antônio Maldonado. Olha, Felipe, eu acho muito estranho quando um presidente de uma instituição como é a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição importante para a democracia brasileira, teve aí, em algumas situações da história do país, a OAB foi bastante importante para garantir aí a democracia no Brasil. Então, a OAB teve, sim, papel relevante na história do país, pelo menos na história recente do país, mas quando o presidente de uma instituição como essa, ele começa a adotar uma postura pessoal à frente da instituição, acaba descredibilizando todo o trabalho da instituição. A OAB não necessariamente todos os advogados do país ou a Ordem dos Advogados do país pensa como pensa o presidente da instituição. Então, assim, ele teria que ter mais cuidado. Eu já acompanhei, já tenho algum tempo aqui de cobertura em Brasília, já acompanhei aí alguns presidentes, a história de alguns presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, e esse é o primeiro que se posiciona tão veementemente a partir das próprias convicções. Porque uma coisa é você juntar, reunir ali os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiros que estão aí em todo o país, para que juntos eles definam um posicionamento a ser adotado pela instituição. Outra coisa é o presidente escolhido por eles adotar particularmente uma postura que acaba respingando em todos os outros. Então, eu vi um aumento, percebi um aumento muito mais, muito veemente desse tom belicoso do presidente da OAB após aquela rusga que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, depois que o presidente Jair Bolsonaro deu aquela declaração ali na porta do Palácio do Alvorada falando do pai do ex, do ex, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Felipe Santa Cruz. Então, depois que isso aconteceu, ele realmente passou a se posicionar como uma espécie de oposição ao governo, sendo que ele é uma instituição que faz parte. Tivemos aí uma intermitência no sinal do Antônio Maldonado, daqui a pouco ele volta para concluir o raciocínio. Eu estava lembrando que esse tipo de suposto exagero, para usar uma palavra bastante branda, do Felipe Santa Cruz, não é novidade. Ele já incorreu nisso outras vezes e eu estava aqui relembrando as tweetadas em que ele xingou advogados. Mas, primeiro, eu queria reproduzir para vocês o pedido, o reconhecimento que ele fez de que exagerou. Cadê? Eu tinha aberto aqui, agora eu estou procurando de novo. Ele disse que exagerou em relação ao Sérgio Moro. Deixa eu só abrir aqui a minha janela. Ele falou, me excedi. Nunca tive a intenção de caluniar o ministro. Essa foi a declaração do Felipe Santa Cruz sobre ter dito que o Sérgio Moro bancava o chefe de quadrilha. E o presidente da OAB espera poder estabelecer uma conversa pessoal com o Moro. E o ministro Sérgio Moro já afirmou que só receberá Santa Cruz se ele abandonar a postura de militante político partidário, o que foi uma boa resposta, aliás, do Sérgio Moro. E o Santa Cruz disse o seguinte, advogados combativos são veementes, mas nos cabe ter cuidado. Isso aí não foi veemência nenhuma. Isso aí, obviamente, foi um abuso cometido por ele. E ele deu a sorte de contar com um juiz que o tratou com alguma benevolência. Agora, lembrando aqui, o caso em que ele xingou advogados no Twitter foi o seguinte, depois que um advogado afirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil estava aparelhada pelo PT, o Felipe Santa Cruz respondeu que os filhos da... aquela palavra que começa com P, costumam não saber quem são seus pais. E aí veio uma terceira advogada, questionou o Felipe Santa Cruz sobre aquela afirmação relacionada às garotas de programa. E o Felipe Santa Cruz, então, se desculpou, entre aspas, aqui, porque ele usou de... não digo nem uma ironia, né, de uma chacota, por ofender a profissão da mulher. Desculpa se ofendia a sua profissão. Quer dizer, atacou uma mulher no Twitter, no meio de um debate sobre aparelhamento e tal. É óbvio que nada justificava esse tipo de reação. Então, ele tem várias vezes essas ações e reações destemperadas. É reincidente nesse sentido. E aí, depois, tenta amenizar. Mas é que, nesses momentos, ele mostra aí a sua natureza. Vamos ver quantas vezes ainda ele vai incorrer nisso. A gente não conseguiu restabelecer o sinal ainda com o Maldonado. Então, vamos em frente. Quer complementar alguma coisa, Augusto? Não, perfeito. Aí tá. Já disse o que queria. Demos aqui o histórico do Felipe Santa Cruz. É isso aí.